Chega aqui, vem cá, vem aqui pertinho, vamos ter uma conversinha, bom, o negócio é o seguinte, Anime Fighters, né, esse jogo lindo de maravilhoso, atualizou, como é novidade pra ninguém, eu falei, né, que iria atualizar, e mano, acabou que eu não consegui pegar a atualização e, mano, vocês vão ver a minha reação aqui, nossa, e mano, vocês vão ver aqui minha primeira, em primeira mão, a minha reação, meu reactions, e cara, adivinha, adivinha o que veio, adivinha, adivinha, fala aqui no meu ouvidinho, Fala aqui, fala aqui, fala, isso mesmo, isso mesmo, eu não vou fazer essa piada, eu não vou fazer essa piada não, mano, Jujutsu no Kaisen, e mano, tô bem ansioso, na verdade vocês já devem ter visto aí, 25 bilhões pra ir, eita pera, nossa, tem aquele lá que é o vilãozão do mal, eu vou chamar ele assim, vou chamar desse jeito, tá, quem que é os, quem que é, ah, são os monstros, Jesus, aqui é aquele da fala proibida, ok, aqui são as maldições, é, maldição, aqui temos o Sukuna com 300 bilhões de vida, oh my Jesus, e mano, eu queria saber onde tá o secretão, velho, cadê, onde tá o secretão, cadê, onde tá o secretão, ih, rapaz, tem raid, mano, vou pegar raid, porque daí eu já posso craftar o bichone daqui, velho, tá, e como é que eu subo ali, eu tenho que subir pela pedra aqui, ih, rapaz, só por aqui, tá, acho que o secreto deve tá por aqui, em algum lugar, mano, ah, o bichano vai me mostrar, caramba, mano, ó o professor lá, cadê, cadê o secreto, cadê, 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 tá, cadê o secreto, segue, tá, tô seguindo, Nossa, é do outro lado do rolê, mano, ai, quase caí, nossa, quem que é o secreto, nossa, ele só tem 30 bilhões, eu vou ir raid, mano, pera, eu só preciso ativar a maldade, pronto, aí a gente derrota, nem vi quem que é o, quem que é o secreto, tá, ele tá, ele tá me ajudando a bater, tá, enfim, Vamos lá, derrotadinho, bom, eu não lembro quem que é ele, não, mano, ó, e será que eu ainda consigo pegar a raid? É uma coisa que eu queria ver, mas, mano, Anime Fighters atualizou, mano, basicamente, aí, a gente, muita coisa mudou, na real, eles falam que eles não vão acrescentar muita coisa, Mas eles são sacaninha, eles acrescentam, sim, inclusive, mano, tem até um negócio aqui pra, é uma roleta, Spin Daily Free, tá, eu consigo girar uma roleta aqui, o que que eu consigo pegar, e mais bônus de yen, mano, eu nem tô com bônus de yen, velho, beleza, e daí, pra gente rodar mais, tem que pagar 85, bom, é, vou raid, partiu raid, tá, 44 bilhões, ó, até que é de boa, acho que o meu time aqui tanca, mano, será que eu já tanco, já, mano, nossa, bem de boa, velho, e, eu acho que tá faltando dois, Ah, tão pra cá, caramba, mano, tá, tipo, um cenário mal diferente, será que é a escola, tipo, parece, parece um pouco a escola, né, não sei se é isso, bom, vamos lá, derrotar o boizinho, bem de boa, 44 bilhões de life, não é muita coisa, não, meus personagens estão bem fortes, eu, pra dizer bem a verdade, eu não girei muito, porque eu queria farmar, né, pra poder girar nesse mundo, e agora eu vou ter tempo, até porque, mano, muita coisa mudou, tá ligado, meu personagem secreto aqui, tá 125, mas o level máximo não é mais 135, agora é 150, mano, então compensa muito mais, opa, meus personagens aqui, tá ligado, porque, mano, o XP vai ser bem mais alto, vai dar bem mais coisa, além de que, mano, tá tendo Ien, é, bônus de Ien, e também, eu peguei um negocinho aqui, ó, que é isso aqui, Lucky, peguei mais um ponto de Lucky aí, mano, feliz demais, tem mais coisas pra gente desbloquear aqui, né, mano, nossa, Wave 120, velho, A gente pega mais um personagem, cara, aí a gente tem sete, mano, daqui a pouco vai ter um time de futebol ajudando a gente, porque, não, na verdade, a gente já tem um time de, 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 de quadra, aí a gente vai começar a ter um time de campo, mano, daqui a pouco, 12 jogadores, velho, daqui a pouco tem, daqui a pouco é até o time reserva, Bom, vai ser bem de boinha, derrotar aqui, passar a Riot, já, mano, depois eu ainda consigo já pegar um personagem craftado daqui, já é Mechzinho, a gente já vai atrás, já faz o corre do, do Beretegos, que a gente, né, a gente gosta do Beretegos, cês tão ligado E, mano, deixa eu ver mais o que tem aqui pra gente pegar, depois, depois eu dou uma olhada, vamos passar essa raid aqui rapidinho Pronto, terminamos a raid, vamos ver se, né, não vai decepcionar a gente Quatro, mano, quatro, velho, quatro, mano, deixa eu ver quanto que é pra craftar aqui o porcaria É cinco, ô, aí é tristeza, hein, mano Bom, mas aqui a gente já tem a missão já pra gente poder fazer as coisas, já pegamos aqui os fragmentos E, cara, eu quero ver qual que vai ser a minha sorte, tem o Sukuna ali, Brabão Beleza, vamos ver aqui, velho Ahn, provavelmente tem código que eu acho que eu vou usar aqui, deixa eu ver, porque geralmente é código de sorte Então, né, a gente já vem aqui em Pitch Word Ahn, deixa eu ver qual que é o nome, porque provavelmente o código é o nome do mundo Curse High, Curse High É, sempre é o negócio, mano, agora a gente tem 12 de, pera, 12 de bônus de yen, caramba Lucky tá com 11, vamos girar, né, velho, vamos ver o que que vem aí, já veio o épico Caramba, mano, level 111, ô, o negócio aí é estrondoso, hein, mano Podia vir um mistiquinho, né, só um mistiquinho, só pra gente ser diferenciado Sukuna, ahn, é o... é, como é que é? Fushiguro, é o Fushiguro, é isso mesmo? Cara, faz tanto tempo que eu não assisto Jujutsu, velho Já até ganhei aqui já mais um pontinho Só tá vindo Legendary, ó, épico Shine Legendary E eu quero ver se eu pego um... alguma coisa da hora Mano, mas tá dando o dobro de... mano, ô, eu tô com 12,6 de bônus de yen, cara Nossa, a música aqui vai deixar o surdo, pera aí Pronto, agora sim, tá um... tá um pouco melhor Mas, cara, eu tô com muita sorte, mano E, bom, é sempre bom quando o jogo atualiza Que dá mais vontade da gente conseguir mais as coisas E... ó, pegamos um Itadori Shine, ele vem com cabelo verde, mano, esquisito Eu sei que aquele de terno branco é um dos inspetores, alguma coisa assim Eu não lembro... mano, eu não lembro exatamente, exato... é, do Jujutsu Porque faz tempo que, né, a gente sempre esquece de algumas coisas Não tem como lembrar de tudo, né, até porque o último anime que eu tava assistindo Era Shaman King, gostei pra caramba Achei muito massa, estou esperançoso pra que lance o resto logo, né Mas, nem... nem de flores vive o homem, né, mano A gente vai ter que... infelizmente vai ter que esperar aí E, cara, podia vir um Mishkin, hein Mishkin Olha! Olha, a gente já pegou Já pegamos o bra... o homem! Cadê? 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 Sator Gojo! Nossa, 17 milhões, pera aí, vamos fazer o seguinte aqui One Keep, Equipe Agora a gente vem aqui, clica aqui Não, pera... trava aqui Ahn... é você que a gente tem que desequipar Você equipa aqui E agora a gente vai dar um Fuse Select Unlock Pô, 117 Coisa linda, mano, ó Gojozeira no time Ó o Gojozinho no time O cara mais forte de todos E, caramba, agora... Ahn... o Run 70... Nossa, Run 100 a gente ganhou uma coisa extra E a gente precisa terminar Critic eu preciso ir raid É, conforme o tempo tá passando As coisas vão mudando Vai ajudando a gente ali Preciso pegar o negócio do Yen pra poder farmar E agora... ah, acabou Porque eu tava com o... com o negocinho ali Bom, eu já peguei o Gojo, mano Tipo... já... já... Agora eu preciso de mais pra poder trocar tudo, né E aí é coisa linda, mano Pera aí, deixa eu ver se tem mais... Não... pera, vamos ver o seguinte Eu quero ver qual vai ser a animação do... do... do Gojo, mano My Fighter Effects Tá, vamos fazer o seguinte Vai lá... vai lá, vamos ver você atacando Vai, Gojo Vamos ver, quero ver você trabalhando, meu filho Provavelmente é o... o vermelho e o azul, mano Expansão de domínio Ah, mano, muito zica, velho Caramba, mano, expansão de domínio Pera, deixa eu ver o negócio aqui Quanto de... quanto de dano o Gojo dá? Ah... Curse High A gente vem aqui Mano, agora é 150 o level, velho Dá bilhões Literalmente dá bilhões, mano Ah, velho, não é possível um trem desse, não, mano Ainda tem 9 minutos de sorte, velho E eu tenho 15 trilhões, mano Eu acho que é impossível Não vi um secreto, mano Eu acho que é impossível não vi um secreto Não, não tem como, não, mano Depois eu posso colocar pra vender os comuns, né Que é o que eu sempre faço É que, tipo assim Aqui eu tava usando pra questão de farmar mesmo Mas, né É que eu tô... mano Eu tô com muita sorte, tipo Anyway, velho Ai, ai Mas, mano, seria muito doideira, velho A gente ia pegar um secreto Tipo, 15 trilhões? Eu acho que talvez é possível, tá? Não é muito difícil, não E, mano, eu quero ver se nessa vez Eu vou jogar mais o jogo Pra poder ficar mais forte E pra poder, mano Conseguir as coisas mais fáceis Até porque Tem muita gente aí Que tá, tipo, bem mais avançado Que eu no jogo E eu queria fazer esse esqueminha Pra poder realmente Tá bem zicão no rolê Mas Tudo Tudo faz parte De um plano bem Articulado por mim E, mano Eu Eu acredito que eu vou chegar Mais longe ainda, né Porque agora Com esses levels Que a gente consegue upar Tipo, pegar level 126 Igual a gente pegou com todos Vai ser bem tranquilo Pô, se eu Dei uma upadinha Que nem foi todos os personagens No Gojo ali Já deu aquilo ali Imagina quando a gente For, tipo, dar aquela Aquele gás mesmo E tem 15 trilhões Pra eu rodar isso tudo, mano Vai ser um rolê gigantesco Que, tipo assim, né Você já Você já se imagina Você já imagina Se Se imaginando É tipo um Um negócio assim, velho Bom Eu queria ver também Se eu consegui um Místico Shine Porque até agora Eu não consegui nenhum Eu tenho esse azar De não conseguir nenhum Místico Shine Porque, né, mano Não sei o que acontece Na minha vida Que eu tenho sorte Pra outras coisas Menos pra conseguir Um Shine, velho O Shine é o meu problema Mas tudo bem A gente não tem que ficar bravo Por esses fatos, não A gente consegue relevar tudo E fazer as coisas rolarem Bom Pelo menos Nossa, mano Tá demorando muito Pra descer E eu farmei muito Pra chegar naqueles 15 trilhões E agora pra girar Vai ser mais ainda Então você já Você já sabe Como é que vai ser o esquema Eu tenho que aproveitar Muito bem Esses meus 6 minutos de Luck, né, mano Porque a gente tá com 11 de Luck E 11 de Luck É muito bom Eu precisava terminar a missão As missões da montaria Pra conseguir ganhar mais Yen Se bem que tá dando 8.4 de Yen ali, mano Tá um negócio muito doido, velho Mas se eu pegasse mais ainda Aquele lá ia duplicar Aí subiria Acho que pra 8.8 ali Seria um Yenzinho brabo, mano Eu faço também Pela questão da montaria, né, mano A montaria é muito bom E vale a pena Mas, né É aquele negócio, mano A gente precisa girar Precisa ficar forte Se atualizou E além de tudo Tem mais uma coisinha Aqui Se eu vir em Orange Line Agora tem mais algumas opções, né Tipo isso daqui É pra eu quicar o pessoal do servidor Que é uma roleta Como eu mostrei pra vocês Aqui tem esse Merchant Que ele vende alguns Bushs Então tipo aqui, ó Por exemplo Eu posso comprar Golden Lucky Bushs Que eu não sei o que isso aqui faz Mano, enfim Dá pra comprar É... Fragmento E tem um que é grátis E eu peguei de sorte 15 minutos Não, não é possível, velho Não é possível, mano Eu ganhei 15 minutos de muita sorte Não, tá me zoando Cara Eu peguei uma Game Pass lá Que é... É, pelo que eu entendi Isso daqui é uma mega de uma sorte Só que não mudou nada ali não Ali embaixo Aparentemente Não fez mais nada de diferente Bom O que me resta mesmo É esperar E ter um time full gojo, né Que é o que a gente quer Mas, mano Eu tenho que aproveitar Esses 13 minutos aqui Como se não houvesse amanhã Mas, mano Era isso Eu queria mostrar um pouco Pra vocês da atualização É... Tive muita sorte Isso é claro, mano A gente sempre tem bastante sorte Fiquei feliz E agora eu tenho que correr atrás Pra conseguir a montaria Mano, pelo menos Eu já consigo substituir meus místicos Preciso pegar 3 gojos a mais Pra poder fazer o craftável E também preciso ir mais numa raid Só por causa que eu não peguei um Ah, é, mas faz parte É bom que isso daí me faz Eu jogar mais raids, né, mano É uma obrigação Obrigação Mas, família É isso, mano Foi mais um vídeo Espero que tenham gostado Perdoem por não ter vídeo ontem Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Vá Tchau 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 E aí